Já é lei em Santa Catarina a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar nos editais de licitação para contratação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública estadual. O governo do estado sancionou a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, o texto que prevê um percentual mínimo de 5% das vagas restritas a contratos que envolvam 30 ou mais trabalhadoras e desde que seja atendida a qualificação profissional necessária. De acordo com o autor, deputado Ismael dos Santos, do PSD, o objetivo da lei é reduzir a dependência econômica das mulheres vítimas de violência e incentivar a denúncia nos casos de agressão. Nós tivemos 51 mil boletins de ocorrência de violência doméstica contra a mulher em Santa Catarina. Isso nos levou a pensar o porquê que essas mulheres continuam debaixo de determinado julgo e não conseguem ter a sua autonomia financeira. Foi pensando nisso que arquitetamos o projeto na perspectiva de que as empresas terceirizadas que tenham contrato com o governo do estado possam reservar 5% dessas vagas, desde que seja acima de 30 vagas, na condicional de que haja uma perspectiva profissional dessas mulheres, para que efetivamente essas mulheres tenham essa autonomia financeira e possam dar o seu brado de liberdade. Legenda Adriana Zanotto